Margarida Drummond lança livro nesta sexta-feira online de crônicas sobre o inesquecível fundador da Rede Vida, Dom Luciano Mendes de Almeida. O livro será lançado via digital e-book. Margarida Drummond conheceu Dom Luciano em 2004 e foi uma relação de admiração mútua. Margarida pela história de vida de Dom Luciano e Dom Luciano Mendes de Almeida pela escrita, pelas reportagens de Margarida Drummond. Dom Luciano faleceu em 2006 e a partir daí a escritora começou a pesquisar mais a fundo a vida de Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida. Escrevi essas crônicas e fui mandando para a Rádio 9 de Julho de São Paulo, a pedido de Dom Odilo Scherer e para a Rádio Educadora de Coronel Fabriciano. Margarida recorda nesse livro o velório e a missa de corpo presente de Dom Luciano na Catedral da Sé em São Paulo, nos dias 27 e 28 de agosto de 2006. A igreja estava cheia de pessoas em situação de rua, estavam todos lá, então era como se todo mundo estivesse junto levando um agradecimento a Dom Luciano, então isso foi muito tocante. Margarida Drummond também traz detalhes do sepultamento de Dom Luciano em Mariana, em 30 de agosto de 2006, onde era arcebispo. Depois a multidão lá em Mariana, de vários cantos do Brasil, os irmãos dele do Rio, autoridades eclesiásticas também de vários estados, bispos diversos, o núncio apostólico. O livro também traz o clamor popular pela santidade de Dom Luciano. Segundo Margarida Drummond, sua história de vidro levará aos altares da igreja. Dom Luciano, ele tem chance grande de ser beatificado, primeiro beatificado e depois canonizado, pela vida de santidade dele. Não precisa de um milagre, entendeu? A vida dele foi um milagre. Mais informações sobre o lançamento virtual de amanhã, pela página de Margarida Drummond no Facebook. Paulo Júnior para o JCTV.